Olá, hoje vou apresentar para vocês uma alternativa ao presente da festa de Páscoa. Normalmente a gente ganha bastante ovos de Páscoa e acaba acontecendo de ter um monte de chocolate dentro de casa depois dessa festa cristã. A receita que eu vou dar hoje é a receita de um biscoito típico da Florença que se chama Cantucci. Ele também pode ser chamado de Biscotti. Biscotti porque ele é assado duas vezes. Conforme eu for fazendo a receita vocês vão ver o motivo porquê. Meia xícara de açúcar, 60 gramas de manteiga, raspas de um limão, uma xícara e meia de farinha de trigo, sal, fermento químico, uma xícara de castanha do Brasil picada, gotas de baunilha, um ovo. A gente vai começar misturando 60 gramas de manteiga e o açúcar até formar um creme. Depois que a manteiga e o açúcar estão em creme, a gente vai adicionar o ovo. Vou mexer com um pouco de cuidado. Até formar um creminho liso também. Depois disso, a gente vai adicionar a farinha de trigo. Eu gosto de colocar aos pouquinhos, que fica mais fácil a gente controlar a textura da massa. O fermento. E uma pitada de sal. Agora, algumas gotas de baunilha. Vamos continuar mexendo até fazer uma massa que a gente consiga pegar com a mão. Vai acrescentando a farinha. E aí Aqui nesse momento, a gente pode colocar também a raspa de limão. E as castanhas. As castanhas do Brasil, no nosso caso. Eu escolhi usar a castanha do Brasil, porque originalmente esse biscoito é preparado com amêndoa, que é uma castanha muito típica da região da Toscana. Mas como a castanha do Brasil é uma castanha muito rica em nutrientes, e uma castanha do nosso país, eu acho que é interessante a gente valorizar os nossos ingredientes. Aqui nesse momento, a gente polvilha um pouquinho de farinha na superfície. Para trabalhar o nosso biscoito. Assim que a massa parar de soltar da mão, pode colocar um pouquinho de farinha, não muito, para não deixar o biscoito duro. Originalmente, a gente faz assim. Uma espécie de um rolo. E aperta em cima para fazer o biscote. Esse biscoito, ele é servido com um vinho que chama Vim Santo, que é um vinho doce que é servido nas missas da quaresma na Itália. Então, ele tem muito a ver com esse sentido cristão da Páscoa e tudo mais. E aí você leva para uma forma antiaderente, mas se você não tiver essa forma, você pode estar cobrindo uma forma comum com papel manteiga. E agora, nesse momento, a gente precisa deixar ele um pouquinho na geladeira, uns 15 minutos, para a massa firmar e a gente poder levar para o forno. Agora ele já está bem durinho. A gente vai pincelar com uma gema diluída em duas colheres de água. Vamos levar ao forno. Tem que ter bastante cuidado porque ele é realmente bem sensível. Eu resolvi fazer nesse formato porque, para a gente dar de presente, ele fica mais interessante. O prato, originalmente, é um pouquinho maior, mas na Itália também faz como se fosse o pequeno, o cantuccine, que é para servir com o café ou com o vinho santo. A gente vai levar ao forno por mais 5 minutos, tirar do forno, virar os biscoitinhos para o outro lado, para ele ficar bem douradinho. O nosso biscoito está pronto. O biscoito é para servir do com o vinho santo, mas também fica ótimo com um cafezinho. O biscoito é para servir do com o vinho santo. O biscoito é para servir do com o vinho santo. O biscoito é para servir do com o vinho santo.